Oba! Tudo bom e bem-vindos de volta ao Brawlhalla, galera? Dessa vez a gente vai continuar aqui no ranked, nessa escalada que a gente tá até o diamante Que é a nossa próxima meta, né? E quando a gente atingir a meta, a gente vai dobrar a meta, né? Então vamos jogar aí com as Classic Colors e vamos que vamos Vamos aí contra um Orion, o nome do cara é Elzaza Elzaza Eu não consegui nem ler o nome do clã do cara Galera, primeiramente, mil inscritos, galera! Muito obrigado aí a todos vocês Que se inscreveram, que assistem, que fazem tudo, eu amo vocês de verdade, do fundo do meu coração E, segundamente, nada, eu não tenho nada pra falar, segundamente, né? Vamos só tentar ganhar isso aqui, porque esse Orion não tá pra brincadeira, não Vocês sabem que Rocket Lens não é zoeira comigo, né? Comigo não existe Rocket Lens, né? Comigo, Rocket Lens, eu não sei nem mais o que eu tô falando Esse vídeo já foi uma loucura, já passou do que devia passar Vocês já podem ir embora agora Fiquem, por favor, eu preciso de vocês Ai, se eu tivesse dado outra, sigo Ai, ai Não, meu amigo Calma, oxe, você tá louco? Ah, eu pensei que eu fosse pegar ali Não, vai pra baixo Ih, o cara gastou ali tudo que ele tinha Fica aí Não volta não, meu querido Fica aí O cara ficou lá embaixo, mano O cara foi brincar no canto Que eu já falei, né? Brincar no canto nunca é divertido Vai pra baixo Tu vai continuar indo pra baixo, é? Opa Toma, vai pra baixo de novo O cara gosta de ficar indo pra baixo, né? Ih, dá os dodge assim, cara Não dá dodge Nossa, o meu teclado parou de funcionar aqui um segundo E eu não consegui Ui, eu pensei que eu fosse pegar ele ali, né? Mas eu não consegui Ui Ui, papito Ah, eu tô pulando demais, né, mano? Eu não sei por que eu tô pulando tanto Ai Oxi Não consigo Não consigo acertar O cara ali não consegue me acertar A gente não se acerta Fica nessa Eu acho que fica legal Deixa eu pegar umas gauntlets aqui Deixa eu ver se eu faço alguma brincadeira Ui, o cara errou, hein? Errou, hein? Ai Não, 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 não Voa Ah, o cara não voou, mano Ele não foi pego pela pegadinha do malandro Ah Para Oxi, o cara tá voando muito nessa rocket link Link Falei muito feio Ah, pensei que eu fosse acertar aquela bombinha, mano Ia ser bonito Nossa, eu pulei pra cima do ataque do bicho Como assim? Que loucura é essa? Deixa eu pegar uma arma aqui Valeu Voa, meu querido Voa Vem cá Deixa eu te pegar aqui Não, não, não Pega assim, não Ai, eu tenho que parar de dar Sig Sempre na pontinha, né? Eu sempre tento dar essa sig E eu nunca acerto Voa Vai pra lá Toma uma mina Ih O cara ficou ali brincando no canto, mano Eu tô falando O canto não é O lugar onde você quer ficar Oh Ah, pensei que eu fosse conseguir atingir o cara Ui Parou, né? Ainda bem que eu saí do caminho dele, né? Porque senão já era pra mim, mano Já era Você sabe como é, né? Oh Oh Nossa Que dodge bonito Que dodge bonito Ui Ui, papai Ô, vamos brincar aqui Vamos Ai, eu pensei que eu ia conseguir chutar o cara pra mina Pra bomba Que não era nem uma mina Era uma bomba Ui Que siga essa? Para Nossa, que delícia De side air Que delícia O cara não vai conseguir Ih, conseguiu O cara é um gênio Nossa, toma Mais um Não consegui Ai Vai Deixa eu brincar um pouco de espada Ih Deixa eu sair do canto, por favor Não espama essa sig, não Essa sig aí não é legal Não é legal pra mim, né? Pra você até pode ser Ah Toda vez eu pulo pra cima do ataque do cara, mano Isso não vai dar certo nunca Vem, vem Nossa, foi Olha eu me matando Eu pensei que eu fosse levar um gimp agora Era a chance do cara Ele ficou até feliz ali, né, mano? Vamos lá Ui Olha o gimp Não, não, não Não vou brincar ali, não Você é louco Você é louco, tio Você é louco, doido Você é louro, doido Louco E o cara vai ficar ali agora É? Cansou de jogar, é? Ah, eu pensei que eu fosse muito acertar Que ele sai de R Ai, capoeira Nossa, morreu pra capoeira Meu Deus Que vacilagem, mano O cara morreu pra capoeira da espadinha Iá Ganhamos aí 11 de elo Vamos continuar, né? Vamos aí contra uma jala O nome do cara é Jabirabim dos Biscoitos O cara é muito insano E galera, eu tô viciado Tô viciado Numa... Numa... Numa música que saíram de uma banda Que chama Gorilas Vocês conhecem os Gorilas? Eu gosto muito Eles ficaram um tempão aí Sem fazer música E eles voltaram esses dias Com umas 4 músicas aí Super iradas E eu tô meio que viciado Nessas músicas Não consigo parar de escutar Sabe quando você fica Escutando uma música E fica escutando ela pra sempre Até você enjoar E nunca mais querer escutar ela Eu tô tipo assim Ih, eu tô levando uma porrada Dessa jala aqui, né? Sem... Sem precedentes Nossa, quanto sai de era, hein? Quanto sai de era, hein? Você gosta? Nossa, esse sai de sig foi boa Pimpino Ai, meu Deus Ela usou uma sig antes Ui, cuidado comigo, por favor Não Ai Nossa, quanto sai de era? Ui Deixa eu voltar Obrigado Como que eu ainda não morri Eu não sei Eu sou imortal Então eu não consegui fazer nada ali Não Não me mata, não Nossa Ela é pulandinho, hein? Nossa Se eu tiver acertado aquele ground pound Eu tô tentando me recuperar aqui, viu? Nossa Fica 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 aí embaixo Meu querido Uh, que delícia Foi bom Me recuperei legal aqui, hein? Nossa Era pra ele ter pulado E ter dado um neutro Putz Quando eu dei um neutro ali no chão Eu queria ter pulado Antes de dar um neutro Eu queria pegar ela Jogar ela no chão Chamar ela de jala Sai, jala Nossa, tomou, né? Essa jala aqui tá jogando bem pra caramba, né? Nossa Nossa, não Foi lindo Aff Aff Eu fiquei até com pena do cara agora Como assim? O cara levou dois E nenhum deles eu fiz por querer, né? Vamos lá Pega lá sua arma Vamos brincar aqui Opa Não, não Não dá um sig não E o bicho ainda vai ganhar Aposta quanto? Ele dá um dodge pra trás ali, né? Eu posso tentar ler aquele dodge pra trás Que ele sempre dá Não, agora ele deu um Por um outro lado Diferente Nossa Toma Toma, Spanish Vem aqui Opa Ah, foi bonito Vamos lá Acho que o cara pula O cara pulandinho Nossa Mentira Tô falando que eu ainda vou perder Eu vacilei muito nessa segunda vida Não foi, não? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Observe-me perder Contra essa jala Opa Ah, que delícia Não, ela tem um spacing muito bom Ela sabe realmente o que eu vou fazer Quando eu vou fazer Antes de eu fazer, né? Ah, foi bonito Foi bonito Nossa Eu tô dando side light É a loucura, né? Essa jala joga bem Ah, ela não deu a sig Eu fiquei parado ali Eu pensei que ela fosse dar uma neutral sig Desse jeitinho mesmo Ah, não Ela não pulou Deixa eu vir pra cá, né? Ui, bomba não Bomba não Não Ui Machado é perigoso Ai, eu tô acertando Sai de air Toma Vem Vem, vamos brincar Ah, foi pega no neutro Venha Ah, eu pensei que eu fosse acertar ela no neutro Não Ah, caramba Ah, se eu tivesse dado um side Nossa, eu pensei que eu fosse morrer muito ali Não Ui, papai Cuidado comigo, por favor Não Down Foi bonito Ela foi pra trás de mim Ah, eu disse que eu ia perder, mano O cara é muito bom Não tenho como ganhar deste cara Ele era muito bom pra mim Eu vou perder 10 de elo aí Meu Deus Vamos mais um, então Vamos lá Beleza, vamos aí Contra o cara do nome do... O cara em Famous Prime Do Notsune... Eu não consegui ler O nome dele tinha muita coisa Deixa eu ler o nome dele aqui No Notsune HD Dá o meu joinha ali pro Notsune HD O cara é HD mesmo, mano Não Deixa eu pegar isso aqui, por favor Obrigado Não, me mata não Não me guimpa não Não, obrigado Eu vou vir por aqui Que você não me guimpa Nossa, não Eu não vou conseguir Opa Aí, ó Eu já perdi uma vez pro cara Vocês estão vendo porquê, né Vocês viram porquê ali na última partida, né Contra a Jala Não Nossa, o cara lê a minha... O quê? Eu tentei dar um side air ali Não deu muito certo Nossa, não Eu não vou conseguir Desculpa, galera Eu sou ruim no jogo Vocês sabem que eu não sou muito bom, né, mano E o cara de foice ainda Com o personagem que usa foice Não, deixa eu vir pra cá, por favor Obrigado Deixa eu fugir Eu vou fugir o bastante essa partida Porque eu sou ruim Ia, sai de seguir Não Não vai dar É por isso que eu nunca vou chegar a diamante Oh Vamos lá, vamos lá Vamos brincar um pouquinho Não Nada disso Oh Ah, eu errei Oh Ó, de Gauntles eu tô até jogando melhorzinho Nossa Ai, o cara não ficou Como que eu errei isso Nossa, toma Recovery de novo Ui Ah, caramba Não Esse alcance é bonito O cara ficou dando siga ali A torta e a esquerda Até que não tá sendo uma humilhação maior do que eu pensei, né Tá sendo Bem humiliation Mas não tão humiliation Fui até acertado ali Eu não quero brincar com o cara com essa foice, não Obrigado Não Ah, não joga de foice contra mim, não Pebino Pebino Erradíssimo Isso Ai, eu tentei dar Ah O cara me seguiu ali O cara é muito profissional Toma Yes Foi a maior cagada da minha vida Esse ground pound Galera, eu não queria ter feito isso Foi muito azar Deixa eu pegar a arma dele Eu quero uma luta justa Eu sou tipo o Goku Eu quero lutar com os meus inimigos Quando eles estão na No nível máximo deles Que aí eu Eu não quero que eles brinquem comigo, não Eu me fazem de gato e sapato Tipo esse cara eu tô fazendo Vai pra baixo Ai, se eu tivesse acertado isso Não Ui, papai Deixa eu voltar aqui Eu não consegui Tomou, né Nossa Isso Ai, que side É bonito Ah, não Esse cara joga muito Não Ah, eu não consegui Soltar meu recovery Foi mal, galera Eu não consigo não soltar recovery ali É instinto já Ah Yes Vacilão Morre cedo, meu amigo Ele não morreu Como assim Nossa Que delícia Morre aí Ah, caramba Sai de E Que isso Vamos Ui 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 Ai Não Não, por favor Deixa eu me ver Ai, sai de E Eu errei muito Tô muito nervoso Tô muito nervoso Pepino Não Ah, o cara não deixou ali, né Nossa Ele deu o dodge pra cima da bomba Eu tenho uma chance Mesmo que seja pequena É uma chance Uh, uh, uh Eu não sei o que fazer depois daquilo Eu tenho que dar Ah, como assim É o Gimp É o Gimp do século Ai O cara vai me dar o Gimp do século Glimpo Não quero ficar ali pra brincar com esse Gimp desse cara Deixa eu vazar Nossa Esse cara tá nervoso Ele não quer perder pra mim, não Ele realmente quer essa vitória Ele tá lutando aqui, ó Ah, ele deu o dodge Ui, vem 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 Ui Nossa Dodge pra baixo É uma coisa que eu tenho que começar a fazer Eu nunca dou dodge pra baixo Essa luta de gauntlet está massa Uh Ah, caramba Não Eu pensei que ele fosse voltar imediatamente Ui Nossa Foi acertado Ui Que nervoso que eu tô, mano Ah, eu não consegui Toma side air Ui Não Volte Ah, o cara ainda me deu um tchauzinho Eu não consegui voltar Ah, que vacilo Foi bem acerrado até Eu não Não fui tão humilhado Jogou bem aí, cara Joga muito Menos 11 Putz, perdemos pra caramba É, caímos aí o elo, né Mas acontece Eu não vou conseguir manter esse platina Por quanto tempo vocês acham que eu vou conseguir manter esse platina, hein? 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 Deixa só as apostas aí embaixo Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clica no gostei aí embaixo E eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou